E ontem teve um acidente bem no centro da cidade de Eloy Mendes. A batida envolveu dois carros. O motorista do carro preto, olha só, olha as imagens. Olha só a pancada. Rapaz, tinha um sozinha atrás do poste lá, você viu não? Hã? Tinha lá, olha o sozinha lá, opa, vem pra cá, pra lá, sambou ele, opa, lá, saiu correndo. Aqui não, tchê, tchê. O motorista do carro preto não teria parado no cruzamento. Apesar do forte impacto, ninguém ficou ferido. No carro, olha só as imagens aí, ó. No carro prata, além do motorista, estava a mãe dele. Eles tinham acabado de sair de um consultório médico. A polícia esteve no local do acidente. Um boletim de ocorrência foi registrado e o dono do carro preto acionou o seguro. Olha só a pancada aí, ó. Você tá vendo as imagens, né? E aí, é aquele negócio, né? Basta dar uma reladinha pra poder o carro tumbar. Parou o centro ali, ó. Imagens aéreas do Dudu no pericóptero. Dudu, né, Dudu? Pegou o pirulicóptero e olha lá, ó. Pancada foi feia.